Oi gente, hoje eu tenho um vídeo pra vocês que eu vou gravar um 2x1 do Omega Rap Eu ia gravar um 2x1 do Omega Rap com o Vibe Tadour e com um tipo de G, só que aí o Omega Rap hoje lançou o Vibe Satoru do Ojo Mano, tem um orgulho que eu não sei, como que escreve Satoru? É Satoru ou é Satoru? Porque no Rap do Flash tava Satoru E no anime, eles são Satoru, não sei, aí o Omega Rap aqui já escreveu o cu Mas eu pesquiso no Google da cu ou, aí eu fico confusa Eu vou depois pegar o meu mangá ali, se no mangá tiver cu ou, cu ou, eu acho que vai ser o oficial, né? Faz muito tempo que eu não reagei a Mega Rap, porque eu já expliquei isso Ele tá postando as músicas em um horário que eu nunca sei quando vai lançar E ele falou que, eu vi que o próximo é esse Vibe Gojo Mas ele não falou que dia, ele só falou tipo, o próximo vai ser esse E eu vou lá saber quando é o próximo? Não Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você é novo Um, dois, três, começou Ó, quero os dois lados, quero só um não Obrigada pela minha escola Olha como esse cara é lindo Espera aí Tudo azul Isso, nossa Eu não vou voltar a cair Eu vou voltar a cair Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Eu já cansei de roupa sobre meu edge Eu sou fechada, mas não cansei certo Passar visão pra aquilo que eu quero Você é ditadura e medo me robar Por isso você não encara Você tem medo de olhar pra minha cara Depois disso não lembrar de nada Se eu vencer e o suco não completo o cérebro Talvez desse uma cansada Claro 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 Olha Olha isso O meu domínio do meu 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 Eu te mostro o infinito O meu domínio do meu Tem que ver Que legal Que legal Que legal Que legal Eu não tô falando lindo porque eu vou de uma linda, tá? Não que ele não seja mais linda 1, 2, 3, começou Vibe Tadore Vamos ver esse Vibe Tadore, mano Na porrada Mocada Kakashi Tadore Agora falta um Domegumi F Tadore Tadore É, mimado Pega Tadore 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 Tadore